Nesse vídeo eu vou estar te mostrando a nova ADO do Ben 10 para a versão 1.19 no Minecraft PE Muito bem galera, já estou aqui no meu Minecraft agora sem muitas enrolações Bora tá pegando aqui o Omnitrix aqui do Ben 10 Então primeiramente, bora tá entrando aqui no nosso inventário Vamos tá indo aqui na lupinha e bora tá arrastando aqui pra baixo até o final Ok galera, bora lá Dentro desse ADO nós temos aqui mais de 5 ALES Ok meus amigos, se eu não me engano, essa é a primeira versão dessa nova ADO do Ben 10 A modelo do Omnitrix tá incrível Então pra gente tá pegando o nosso Omnitrix é só a gente tá indo no nosso inventário Agora pra gente tá ativando a gente precisa tá segurando na tela e pronto Como vocês podem ver, aparece aqui essa parte Mas primeiramente eu vou tá mostrando pra vocês a model Meus amigos, dá uma olhadinha nessa model do Omnitrix do Ben 10 clássico Que bonito né galera Curti bastante aqui essa model aqui desse Omnitrix, tá bem trabalhada Agora bora tá ativando aqui o nosso Omnitrix Mas antes disso, temos que esperar aquela barrinha ali carregar Ok? Como vocês podem ver, temos aqui um carregamento rápido aqui do Omnitrix Para a gente tá se transformando a mesma coisa Segura na tela e aperta nessa opção aqui E como vocês podem ver, temos aqui o Chamas Bola de Canhão Ultra T XLR8 Fantasmático Diamante Insectoide Quatro Braços Temos muitos Aliens dentro desse Adam Primeiramente eu vou tá virando aqui o Chamas E olha essa model aqui do Chamas Que da hora Muito, mas muito top mesmo Tá bem fiel ao desenho do Ben 10 clássico, ok? Curti bastante aqui essa model aqui do Chamas Vimos aqui esse poder aqui a Rajadas de Fogo Olha isso que bonito né galera Topzera demais aqui esse poder aqui do Chamas Meus amigos Só de eu estar mostrando pra vocês aqui Essa model super irada aqui do Chamas Já merece o like de vocês Então clica agora no botão do like Que vai tá fortalecendo demais aqui o canal E vai tá me incentivando a tá trazendo mais vídeos sobre Adam de Ben 10 Se por acaso você é novo Se inscreve no canal e ativa o sininho Pra vocês não perderem nenhum vídeo de atualizações já do de Ben 10 O vídeo onde eu mostro pra vocês Uma nova Adam que lançou aqui do Ben 10 Para o Minecraft Pocket Edition Compartilha esse vídeo pros seus amigos E é nóis, ok? Então bora tá virando aqui o próximo alien aqui mais uma vez Acabei de me transformar aqui no Chamas Vou tá virando aqui o Bala de Canhão Olha só essa model aqui do Bala de Canhão Que irado Será que nós temos aqui a forma bola aqui do Bala de Canhão? Deixa eu ver aqui ó Temos aqui galera Quando a gente clica aqui duas vezes pra frente aqui no Minecraft Nós viramos aqui a Bala de Canhão Mas só que os meus controles é diferente né meus amigos Se a gente clica aqui pra frente E nessa setinha aqui ó A gente corre aqui ó Com Bala de Canhão Olha só que irado né galera Como vocês podem ver nós ficamos aqui bem rápido aqui Nessa forma a bola aqui do Bala de Canhão Ok meus amigos? Agora bora tá esperando aqui mais uma vez Nosso Omnitrix carregar Então bora lá Curtiu bastante esse carregamento do Omnitrix Porque igual eu falei pra vocês galera Tem algumas Addams que demora muito pro Omnitrix tá carregando E já essa Addams já é diferente O carregamento desse Omnitrix já é super rápido Viramos aqui o Ultra T Olha só essa model dele que irado né meus amigos Essa daqui é uma das melhores Addams aqui do Ben 10 Porque a model aqui dos Aliens Tá muito bonita e além de ser bonita Tá bem fiel ao desenho do Ben 10 clássico né Onde nós vimos lá os Aliens Temos aqui esse poder aqui do Ultra T Que tá bem bonito ó Quando a gente mira em algum mob aqui ó A gente tira bastante dano com o poder do Ultra T Ok galera? Temos aqui o Alien mais rápido aqui da série do Ben 10 Que no caso seria o XLR8 Se a gente clicar duas vezes pra frente aqui a gente corre super rápido com esse Alien Chega o nosso Minecraft da lag né meus amigos Olha isso que top Pelo que eu sei meus amigos Na verdade eu não sei se é verdade Mas parece que o XLR8 é mais rápido do que a velocidade da luz Deixa aqui embaixo nos comentários Se você acha que o XLR8 é rápido desse jeito Aqui no Minecraft nós podemos ver que ele é super rápido Quando a gente clica duas vezes pra frente Aí eu não sei se ele é mais rápido do que a velocidade da luz Deixa aqui embaixo nos comentários Que eu quero muito saber sobre a sua opinião Ok? Então bora tá vendo aqui o próximo Alien Se eu não me engano O próximo Alien é o Insectoid né meus amigos Então bora tá esperando aqui o nosso Omnitrix carregar Pra gente tá vendo se é o Insectoid Na verdade pessoal O próximo Alien que nós viramos aqui foi o Fantasmático E essa modelo aqui do Fantasmático É a melhor modelo Ou é uma das melhores que eu já vi Em todas as Adels do Ben 10 Porque essa modelo dele tá muito bonito Essas listras né Preta que tá em volta do corpo dele Achei bem bacana aqui A modelo aqui do Fantasmático E um detalhe muito importante É que toda vez que a gente se transforma em qualquer Alien Aparece o tanto de vida desse Alien Por exemplo O Fantasmático aqui ó Tem 25 de vida Olha isso que da hora né Um sistema inovador Que praticamente só tô vendo aqui nessa Adam né Então bora lá Se eu não me engano se a gente clica aqui no Shift A gente fica aqui invisível Olha isso que da hora Essa é uma habilidade do Fantasmático né Porque o nome já diz Fantasma né Então Ficamos aqui invisível Quando a gente clica aqui no Shift Não tem muito o que falar sobre o Fantasmático Ok galera Achei muito top também aqui Esses efeitos aqui De quando a gente se transforma aqui dos Aliens O Omnitrix aqui ó Recarregando Achei muito bonito aqui ó Esse tom de cor aqui do vermelho Olha isso que da hora Muito top mesmo aqui Esse Omnitrix Agora temos aqui o Diamante né Um dos melhores Aliens Que nós já vimos aqui no Ben 10 clássico né Temos aqui esse poder aqui do Diamante Que é rajada aqui de Diamante Se a gente segurar na tela A gente acaba soltando aqui vários Diamante Olha isso que da hora né Meus amigos Muito da hora aqui Esse Diamante E se eu não me engano meus amigos Esse Essas rajadas de Diamante Que a gente solta aqui nos mobs Tira bastante dano ok Como vocês podem ver O Diamante já é diferente do Fantasmático O Fantasmático tinha 25 de vida Já o Diamante já tem 35 Ou seja O Diamante já é mais resistente Do que o Fantasmático Dentro desse lado ok Achei muito bonito mesmo aqui A model aqui do Diamante Bora tá se transformando aqui No próximo Ar E deixa eu ver qual que vai tá sendo aqui O próximo Alien É um Insectoid né galera Olha isso que da hora Muito bonito mesmo aqui Essa model aqui Das asinhas aqui Do Insectoid Olha isso que da hora Topzera demais aqui O Insectoid Será que nós conseguimos Tá voando? Sim galera A gente consegue Tá voando aqui Com o Insectoid Se eu não me engano É só a gente tá Correndo aqui né Dentro do Minecraft E tá clicando aqui No botão de pular Que a gente consegue Tá voando aqui Com o Insectoid Olha isso que interessante Né galera Topzera demais Aqui o Insectoid Bom meus amigos O próximo Alien aqui É o Quatro Braços Se liga só aqui Nessa model aqui Do Quatro Braços Pra falar real Não curti muito né Meus amigos Porque olha Que essa model aqui Dele Como vocês podem ver O Quatro Braços Tá baixo né Se eu não me engano O diamante O diamante eu acho Que é mais alto Do que o Quatro Braços Desse Adam Ok Não tenho muito O que falar Sobre esse Alien Galera Como vocês podem ver Eu mostrei aqui Pra vocês A review completa Desse Adam Temos aqui Muitos Aliens Super legais Aqui com poderes Bem daora E também Com a model dele Super daora Ok meus amigos Achei muito interessante Aqui O jeito que a gente Consegue tá se transformando Aqui nos Aliens Galera Olha isso que só Os hologramas Aqui dos Aliens Achei muito top Mesmo aqui Esse novo sistema Que o criador Do Adam Adicionou Nessa nova Adam dele Ok meus amigos Essa foi a review Completa Deve tá aparecendo Aqui pra vocês Aqui a tela final Aqui dos vídeos Deve tá aparecendo Aqui o vídeo Que eu gravei Das três melhorizados Que vocês precisam Tá jogando No Minecraft PE Em 2023 Muito Mas muito Obrigado Por vocês Assistirem esse vídeo Até aqui Um grande abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu Falou E tchau Tchau Tchau